União Net 1154, ano 21, 137 ações evangélicas, recebidas na rede unionet.com, de 9 a 15 de 4 de 2022. A figura do nosso semanal, dessa vez, é a variação semanal da Covid-19. Esperamos que possamos estar chegando numa situação de que ela seja apenas uma triste lembrança. Estamos aí pela sexta semana consecutiva de baixa, uma média de 22 mil agora, o menor fatamar. Se a gente verificar as ondas, né, ali, em abril, maio de, há dois anos atrás, quando ela subiu a 50 mil, depois desceu a 30 mil, depois chegou a 100 mil, baixa um pouquinho, depois sobe de novo para a casa dos 100 mil, baixa para a casa dos 70, dos 50, sobe para os 80 e agora cai para a casa dos 20 mil. Deus tem misericórdia de nós. 2 Coríntios 1,15 E com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesses uma segunda graça. África Moçambique Moçambique Ora conosco pela obra missionária na África, pela proteção e fortalecimento dos crentes perseguidos na África. Missão Piaia Missão para o continente africano Pátio Rocha Culto infantil É sábado? É um dia especial, que cada vez mais me enche o coração de alegria. Já não cabe na igreja, tivemos que dividir a turma, aleluia. Raja Paulo Amém Missões, o que tem feito? Cabo Delgado O ID não é fácil, mas é uma ordem, a recompensa tem sido maravilhosa, ver vidas restauradas e entregues ao Senhor. Então tudo vale a pena. Hashtag Missão África 2022 Uganda Impacto Evangelístico Emmanuel Kaziko, ex-muçulmano E agora cristão Diz que já sofreu insultos e agressões por pregar nas ruas de Kampala. Durante mais de sete anos, Emmanuel proclamou o Evangelho de Jesus Cristo Na capital da Uganda Para Kaziko, pregar o Evangelho nas ruas é uma tarefa que lhe foi confirmada por uma visão de Deus E manteve adiante mesmo os momentos mais difíceis de sua vida. Bolívia Junta de Missões Igreja Boliviana recebe mais dois membros Pastor Diego Lima Missionário em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia Leva ao batismo o casal Alfonso e Sandra Amazonas Meap Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores Na comunidade Marrahan Diante de 13 horas de Láblia, no início deste mês Realizamos dois cultos em ações de graça e dedicação do tempo multifuncional Ceará Igreja Cristã Evangélica Dunas Em Fortaleza Ontem tivemos mais um culto de oração Onde temos experimentado o amor e a graça de Deus em nossas vidas E em nossa igreja Goiás Convenção Batista Brasileira E do Planalto Central Em parceria com a Igreja Batista em Águas Lindas Realizou na tarde de 19 de fevereiro O impacto evangelístico em Cocalzinho de Goiás Cidade que fica a cerca de 110 quilômetros de Brasília Ao todo, 102 voluntários participaram Pará Kellen Gaspar O Evangelho não tem fronteiras Atrás das grades parece não haver esperança A vida perde o sentido e você perde a identidade Mas ainda bem que o Evangelho não tem fronteiras Ele alcança até mesmo os detentos Paraná Igreja Missão Cristã O que essas mãos querem? Uma Bíblia e uma oportunidade de ver os seres humanos sendo transformados E MC nos presídios Ásia Índia Associação SCP Socorrendo Cristãs Perseguidos Mais 120 crianças foram alcançadas pela Palavra de Deus Na Vila Ushsharpan Na região onde vivem os Tandas Aqui na Índia Síria Guia-me Igreja da Síria sobrevive após 11 anos de guerra civil Apesar das dificuldades para manter a fé num país de perseguição cristã Timor Projeto Barroque Notícias da Tabata Um mês no Timor hoje Dia 18 de Março Completa um mês no Timor Confesso que o ritmo em mim me faz pensar Que já fazia mais com tudo Não podia deixar de celebrar essa data com você E aproveitar para contar um pouquinho desse primeiro mês em casa Europa Hungria Guia-me Novo presidente da Hungria diz que governar inspira Inspirada na Bíblia O poder é de Deus Alfredo Cunha Amém Sessões especiais Força jovem é É força de adolescente Vamos juntos demonstrar que somos firmes crentes Guia-me Mulher de 80 anos finaliza a cópia da Bíblia à mão E comemora Foi uma alegria Guia-me Avião missionário cai em lago congelado E passageiros sobrevivem Louvamos a Deus Cinco pessoas estavam a bordo E todas estão em condições estáveis Informou a missão Vera Amém Neuza Amém Deus seja louvado Forte é o Senhor e sua voz possante Grande é o meu Deus O Rei Teuflante Tributai louvores a Deus Cantai as suas maravilhas Nosso WhatsApp 62998096558 Continuamos no Twitter No Facebook No Youtube No Instagram E nosso correio eletrônico Unionnet Arroba gmail.com Em 2022 A média de 34 acessos a 306 páginas por hora Participe dos grupos específicos no Facebook Da Afro, da administração, das Américas, da Ásia Grupo do Brasil Grupo infantil De música, da Europa, mensagens, etc Nesse grupo Irô Você vai poder conhecer um pouco mais De um dos administradores Da página De toda a rede De todos os perfis do Unionnet.com No semanário Nós colocamos Os links Para as edições anteriores Para os vídeos das edições anteriores Agora A Covid-19 Essa semana Nós já vimos que ela Ilustra O nosso Nosso semanário O gráfico Onde mostra o total de 6.693 6.193 Mil óbitos Mas nessa semana 22.700 Um aumento de 0,4% Como nós já vimos O local onde mais se morreu essa semana Estados Unidos 3.000 Mortos Reino Unido 1.900 Coreia do Sul Tem morrido mais gente Agora do que no início A Rússia Apesar da subnotificação Que a gente imagina ter 1.800 Alemanha 1.500 Tailândia Também está tendo mais mortos Agora do que antes Canadá Grécia Japão Filipinas O próprio Chile A Áustria Também Está tendo mais óbitos Agora do que antes Austrália E Finlândia Muito mais ainda E a Hungria Que Tem O maior Quantidade de óbitos Por pessoas A cada 212 Habitantes da Hungria Um morreu de Covid Apesar de ter 63% Da sua população Vacinada Mas nós já temos 59,4% Da população Mundial Vacinada E os locais Onde tem Menos vacinação Quilistão 19% Iraque Quênia Gana Líbia República Centro-Africana Namíbia Guiné Equatorial Afeganistão Argélia E assim por diante E terminamos Nosso semanário Agradecendo Pelo aniversário Daqueles que tem Participado Junto conosco Nós não temos dinheiro Não temos riqueza Nada assim Para ofertar Nós temos aqui Batendo no peito Um coração Para te amar Como Jesus Nos ensinou Amém Abairo Número E 쓰iou Batear Batear Fico E Batear Batear Fico Telefino Abertura